Bom dia pessoal! Como é que é? Está tudo ou não está tudo? Está tudo Brayne? Comigo também está tudo E onde é que nós estamos? Hoje o Brayne veio visitar-me aqui a casa Vim só para fazer este vídeo Depois vamos embora Depois vocês ficam a saber o que Pessoal é o seguinte Sigam-nos nas redes sociais No instagram Porque vem aí umas coisinhas Vem aí coisinhas bem grandes Vem aí coisinhas muito fixe Mas entretanto ele veio aqui a casa Vai passar aqui um dia E entre estar a passar um dia E não estar e não sei o que decidimos Vamos gravar aí uns videozinhos de GTA E vamos fazer um desafio de parkour Aonde por cada vez Por exemplo eu começo Se eu cair tenho que passar o comando ao Brayne Mas não é só isso Se eu cair além de passar o comando ao Brayne Eu levo um cachaço O que é que é um cachaço? Tu só me queres dar uma porrada Vou exemplificar o que é um cachaço Vou tirar os anéis Amém! Amém! O que é que é que é que é isso? O que é que é assim pescoço hoje? Abaixa o pescoço Eu não vou fazer com muita força Mas é para vocês perceberem o que é que é Abaixa lá Ok É isso Mas tipo Mais bem dado Ok? É basicamente isso Estava bom Estava bom Estava bom Vai ser difícil porque lá está Se ele cair Vai acontecer o mesmo O comando passa para mim E... Sai! 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 E dá-lhe um cachaço E dá-lhe um cachaço Pronto Não sei nada Vamos lá Vamos jogar Certeza Brina É certeza Brina É certeza Pessoal se vocês quiserem ver mais vídeos assim Deixem o vosso like Para nós sabermos que vocês querem mais vídeos assim Porque senão Nós não vamos saber que vocês querem mais vídeos assim Tá bom? Tá bom Tá bom Não tá bom não Espera aí Uma corzinha mais bonita Eu gosto de rosa Por acaso rosa ou amarelo corrida Eu vou ler amarelo corrida Porque amarelo corrida Eu posso ser rosa depois? Não, não podes Não podes Nós não estamos a ouvir nada do jogo Porque eu tirei os fones Nenhum dos dois vamos ouvir o jogo Vocês estão a ouvir Mas nós não Bora lá Interestável Vai ser lindo Vai 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 Passa-me metade até o fim Tá bem tá bem Ok? Sem cair Tranquilo Oh Brian se me deis um cachaço ¿Estás lixado comigo? Mas é um desafio A treta dá-me um cachaço Eu estou até te e tu não a mim Tá bem. Tá bem. Bora! Uhu! Já tá. O primeiro saltinho já foi. O primeiro saltinho já foi. O Brinderson. Ora, vamos avançar mais. Lights and roses and the flowers of the night. Olha lá, se eu fizer assim. Olha, filho da mãe. Fazes isso, eu vou te fazer mais o triplo de força. Vais ver. Vais-me jogar da janela. Pois vou. Ai, caralho, se esboide alto, bud. Jesus. Ok, calma. Puta, eu tô com medo. Nunca caído. Eu tô vendo noutra tela, pessoal. Tu olha pra frente e eu tô vendo noutra tela. Eu não quero cair! Não, tá tudo bem. Jesus. Eu quero dar-te um cachaço. A dizer que não me vais dar cachaço. A dizer que vou passar a primeira tudo. Então não vou levar cachaço também. Pois também. Não. Se eu passo a primeira, também levas cachaço. Mas vou cachaço. Pronto. Então passa tudo a primeira. Eu não vi isso. Como é que era? Como é que era? Pessoal, chegou o momento em que vamos levar muitos cachaços. Os dois. Ai, filho da mãe! Ai, puto! Que filho da... Ai, puto! Tu já vais dar! Tu já vais dar! Tu estás tão lixado, puto! Fez boi barulho! Não, fez poeta duro! Foi só o barulho! Fizeste com boi força! Foi só o barulho! Fizeste com boi força! Foi só o barulho! Acelera só. Eleva-lhe a higiene. Só assim por acaso. Estes aí a ajuda. Encosta-te a ajuda. Encosta-te a ajuda! Já foste. Obrigado. Não, não, não. Agora ficas. Agora ficas. Vá. Baixa lá a cabeçorra. Já está abaixo. Fez barulho! Fez barulho! Eu não quero mais brincar! Eu não quero mais brincar! Era aí! Eu vi isso! Era para te encostar! Mas ela quer em baixo, pá! Fez barulho! Era só para te dar um cachaça. Eu apanhei o ponto! Não conta! Eu apanhei o ponto! Que é isto? Que é isto? Olha, é para dares mais bagaço, senão vou te dar mais força. É para dares mais devagar. Ah, cala-te! Ah, pronto. Foi só o barulho! Foi mais barulho! Agora foi mais barulho! Doeu na mema! Mas foi mais barulho! Doeu! Doeu! A primeira foi mais agressivo! Fosca-se! O que é que disseste? Vai até onde? Vai... Vai e te esqueces com a bananas? É bom! Foi o que tu disseste? É fixe! Eu gosto de bananas! Olha, olha para aqui! Quantas vezes o parkour disse! Não, não, para mim! Não, não, para mim! Está bem! Olha para aí! Não, 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 não! Vai embora aí! Ai, o quê? Eu precisava de balanço! Precisava de balanço! Precisava de balanço! Precisava de balanço! O que foi? Joga! É para chegar-te! Eu já jogo! Deixa-me só fazer um desafio! Pronto! Foi barulho! Não te aleijei tanto, né? Tá bom! Tá bom! Pronto! Estás bem no ronzo aí! Eu não acredito! Baixa! Eu não acredito! Ah! Fosca! Ele só fez barulho! Eu só lijei ele mesmo! Ai, puta! Ai, puta! Ai, vai, toma! Vai, vou lá para o rádio! Ai, o quê? Putz! Cai por me estar a ri... Não eras que tu já tinhas partido 3 comandos? Mas não vais partir o meu? Vai te lixar! Vai, baixa! Ah! Saiu errado! Então! Então! Vai, não! Já foi! Já foi! Tocou ou já foi? Filho da mãe! Estava distraído! Que caraça! Que filho da mãe! O que é aquilo que está ali? No mar? Vais a ver? Olha lá ali! Tem uma coisa rosa aqui? Tem, não tem? Rosa? Olha aqui! Aqui! Então é isso! Oh my fucking god! Putz! Isto vai ser impossível! E agora? Putz! Manda a cachaça mais devagar, faz favor! Ah! Vai com calma! Ai a putz! É que até dá pena pessoal! Estar a dar cachaça nesta zona! Isto vai ser bem da fudido! Não! Eu até faço devagar putz! Mas eu sou eu! Não! Porto aí já é no cantinho só para... Só para não apanhar balanço! Põe lá a roda ali do outro lado a ver se cai! Cai! Vai, cai! Filho da mãe! Não cai! Eu não acredito bem! Não vou levantar! Ai! 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 Ai eu vou dar sentado! Vou dar sentado que é melhor! Ai tu estás tão fido putz! Tomas! Bem feita putz! Ai a boy vai! Pessoal! Sabem quando eu digo nos meus vídeos que trava... Trava não! Que eu fico travado... Bora! Vai! Que eu fico travado numa parte é isto! Ah ok! Foi isto! Eu também! Eu também putz! Se quiseres mande com mais esforço! Não! Não precisa! Só assim tá bom! Se quiseres dar... Putz! Não vamos sair daqui nunca! É só me levantar aí! Não pode! Quantos pontos é que faltam? 6 de 14! Vai na metade! Jesus! Vai na metade! Vamos! Vamos! Na metade! Oh! Não! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Acelera! Ai Jesus! Indireito ao carro! Indireito ao carrinho! Putz! Eu só quero é passar isto! Nunca mais nada! Só isso que eu quero! Mas porquê que esta porcaria... Putz! Tem epilepsia! Putz! Vejo! Tem epilepsia! Epilepsia! Estás a acusar comigo e estás a falar-me uma cagada! Epilepsia! 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 É o pior! É para ajudar! Olha! Oh Brian! Não me toques! Se não quem se lixa... Tu também te lixas! Porque voltas para trás tudo! Pois é! Passa lá! Ai a puta! Não! No fim não! No fim NÃO! PUM! Tu viste onde é que era o ponto? Tu viste onde é que era o ponto? Tu viste onde é que era o ponto? Ai a puta! Ai que a puta! Ai que a puta! Eu odeio o comando! Eu odeio o comando! Eu odeio os comandos! Eu odeio a ti também! Não é! Mas eu odeio ao cachorro que tu vais levar a seguir! E se eu ficar a quem? Não podes! Não posso! Não! Porque senão levas mais cachaço! Que regra é essa! Não contaste essa regra aí no vídeo! Essa regra não foi dita! Pelos regulamentos do... CIRNI! Regulamentos! Cercascos! Cercascos! Cercascos de ouvimusica! Estamos muito lixados! Eu estou lixado! Ok! Agora estou! As vezes os que não fazem som doem mais! É! Mas te levam o pescoço atrás! Essa foi a brain! Essa foi a brain! Não jogas o comando que eu preciso jogar! Ai olha! Já tive uma cena qualquer aí! O que é isso? Já tive! Ah pronto! Já está! Ai! F***! Será que dá para ouvir bem? Dá! Óbvio que dá! Dá paixão! Dá paixão! Dá paixão! Dá paixão! Vai brain! Estou a ir! Calma! Vamos ter pressa! Como não foi feito! Eu estou com pressa! Que se não acabarmos logo vamos ficar! Vamos sair daqui sem cascoço! Não há mais vidas pessoal! Vamos sair daqui sem pescoço! Apanha balanço! Apanha balanço! Apanha balanço! Endireita-te! Assim não vai dar né! Tem que ir mais para trás! Claro! Agora vais para trás assim! Ai oh put! Meu Deus do céu mãe! O que comentar? Não sei! Quem teve esta merda de ideia de fazer este vídeo? Não é Cassius? Foste tu que tiveste a ideia! EU! EU! Foste! Sim! Eu contra um gajo de um metro e... Quatro metros! Um metro e quatro metros! Um metro e dois! Sim! Um metro e dois! Ia ter uma ideia de... Ah! Vou dar cachaça! Não! Vais me arrancar o pescoço! Sou um Minion! Vai! Vai! Vai lá! Já está! Já está! Já está! Estou vivo! Olha agora! Ainda estou vivo! Sim! Agora naquele cantinho ali! Não! Sim! Está tranquilo! Está tranquilaço! Está tranquilaço! Está tranquilaço! Filha da mãe! Está tranquilo! Tranquilo no mamailo! No mamailo! No mamailo! Chupailo! Não parece que é o Nicky! Olha! Cuidado aí! Ficou mais calmo! Indiretcha! Não! Aqui está tranquilo! Aqui está tranquilo! Eu é que fui com muita... Ah! Ali já é grande! Ok! Fui com muita... Muito boost à toa! Com muita vontade de levar no cachaça! E ia caindo da toa! Ok! E agora? Isso aqui! Então o Capitão Escudo! É por aqui! Bora! O Capitão Escudo da América! O Capitão Escudo da América! O que é isso aqui? Olha! Não! 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 Olha lá! Se eu não cair, não leve cachaça! Não! 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 Ai! Está a fazer de skate! Não! 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 Só cala-te! Não! Não! Puto! Filho da mãe! Puto! Não acredito! Fuuuck! Boi! Esta não merecia nem o cachaça! Fogo! Esta foi linda! Eu acho que vou dar o cachaça! Vou sim! Ai! Puta! Esta a mãe do pai! Espírito cê esta a mãe! Estás a preparar já! Sai! Eu tou! Vais cair já? Pois vou! Aqui eu vou! Indireita as rodas de... Não! O que é que tens de fazer? Eu não sei qual... Qual... Contra... Contra... Oh! Boa! Boa! Olha! Vais fazer a mesma coisa que eu! Acelera só! Acelera só! Não dá! Deixa ver... Deixa ver... Deixa ver... Deixa ver se consigo salvar... Não... Olha! Esquece! Estou-te a tentar ajudar! Para não levá-vos tu! Mentira! Mentira! E um pedaço. Que filha da mãe. Vai. Mas está lá, meu. Se a roda encravada tem cola. Tem cola, tem cola. Tem cola ali na cola esquerda. Bom caso. Tentei. Já ias dar responda mesmo. Por acaso eu. Ah, filha da mãe! Por que me desce do comando? Não sei, era para ter o cachaça. Oh, Romano, eu não gosto de parkour. Já disse. Já, já disseste. O que é que não é possível? Igual. Vai voltar a acontecer o mesmo. Estás a ver aquilo ali no fundo? Não, não olhe. Não. Tu estás a brincar, não é? Tu estás a... A do brinquedinho. Brinquedinho, sim. O carro está todo de uma mágica. Não dá, não dá. Mas assim dá, não é filho da mãe? Assim, claro. Filho de um... Como diz o Dark. Filho de um pêssego seco. Isto não é merecido. Isto não é nada merecido. É. Não é. Acredito aqui. Não é merecido. É só porque és tu. Não, não é. É, merecido. Não, não é. Já te posso tal cachaça? Não, ainda não. Ainda não. Olha lá, tu estás a brincar, estamos a brincar, mas pouco a pouco estás a chegar lá. Vai, vai lá, vai lá. Vai lá, tu consegues. Tu consegues. Não. 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 Ai. Porra. Ai, baby. Vê lá quantos pontos é que faltam. Puxa a seta para baixo. Metade. Ah, já está. 7 de 14. Porra, boy. Depois só passamos um ponto. Não. Não. Vais queijar aí e tal. Olha, também. Cair aqui só estou por dete. Entra a parede é que não dá. Não dá. Estou passando. Boa. Ah, pá, fosca. O que é que acontece? Esse CP é mesmo. Era um bocadinho mais rápido. Não vale nem a pena já. Dá triângulo. Vai. Bora embora. Vem cá. Para quieto, pá. Senão vais começar a levar cachaça também por essas. Essas... Não. Não tem regra, não. Eu vou tentar fazer uma coisa, mano. Porque senão... Estarei aqui 3 anos. 4. Dá-lhe conforto agora. É para este lado. Isso. Não, mas não sei. Ok. Porquê que eu não pensei nisso? Só me lembrei agora. Eu não sei fazer isso também. Como é que faz isso? L2R2. Para derrapar. Deixas os dois clicados. E depois andas para um dos lados. Ok? E aí podes ir, né? Ai não. Tem o verde ainda. Tá aí podes ir. Devagar. Não! E aí a água! Filha da mãe, puto. Vem me estragar o carro, mano. Já pula. Já pula. Isso. Isso. E agora? Não! E aí a puto não! Não! E não há waypoint, mano! É lá em cima. Como é que não há... É lá em cima. Puto. Isto é memorizado. Não é daí, mano. Puto. Supostamente isto é parkour easy. Parkour easy. Easy. Não acredito, puto! Parkour easy. Não vamos sair daqui nunca, puto. Agora não vamos. Dá para desistir? Vai só. Calha-te. Pelo menos já sei mais ou menos como passar. Vai só para te dar o cachaço, vai. Ai! Que grossilidade. Foi a minha pessoa. Isso! Boa! Agora em direita. Boa! Agora só vai. Ai, 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 ai. Já estás reto. Já estás reto. Não estou não. Acelera, acelera. Acelera. Cá. Isso! Perfeito. Estás bem, estás bem, estás bem. Perfeito. Ok. Agora pode saltar. Vai reto. As ondas, mano. Cuidado. Ai, vou cair. Endireita-te. Isso, boa. Pronto. Mano. Vou riscar. Vou riscar rápido. Foi! Trava, cuidado! Trava! Boa! Para o lado. Isso! Boa! Boa! O que é que tu disseste? Para dar logo o cachaço? Boa, boa, boa. Cachaço? Era duplo sentido. Era duplo sentido. Não foi mal. Vai, vai, vai. Eu acho que é até mais fácil. Até mais fácil? Até mais fácil. Eu acho que eu ia. Parece. Puta, a série. Este vídeo está muito fixe, eu acho, pessoal. Deixem muito like. Muito like se querem ver mais disto. É mesmo vídeo com desafio. Estamos juntos. É diferente. Estamos juntos. Só por isso já vale a pena. É tudo bem diferente, pessoal. Puta, não caíste assim, boy. Acontece? Ah, pois é. Eu já estou a rir ao macachasse, mano. Como é que é possível? Olha, olha. Estás a falar de mim? Eu não disse nada. Eu não falei. Tu viste-me a falar? Não falei só. Estás a puxar o carro. Pô, tu podes subir no carro. O cara assas, pô. O gajo gosta de levar-lhe na tromba, pô. O que é que gostas que queres ver? Na gajo? Na tromba, é no cachaço. Se gostas de levar-lhe na tromba, não sei. Boa, boa, boa. Pronto. Mas era difícil. Era, era um bocadinho, era um bocadinho. Só por desculpas. Só por desculpas. Ah, e era bem fácil. Como é que eu caí ali? Vai para o caraças, mano. Não, está lá, está lá, está lá. Tu consegues, tu consegues. Puta, que estupidez, mano. Chutou-me o carro para o lado à toa, mano. O lado positivo não tomaste banho. Pôs-te agora. Filho da mãe, puto. Ai, eu vais levar com um, puto. Vai chorar, puto. Ai, boy. Esse foi lixado, esse foi lixado. Caraças, puto. O Brian vai ficar sem pescoço agora. Como bem que passes. Se eu passar, não me das no cachaço? Não, tu cachaço quando caíres. Se eu passar, não me das no cachaço. Pode ser. Dou, dou, dou. Dou depois, caíres. Não, se eu passar. Se conseguiste passar o mapa todo? Não, se eu apanhar o waypoint, vais me dar o cachaço? Dou-se caíres. Isso também não dá vontade. Jogar. Para isso, fico aqui. Posso ficar aqui em cima da lata? Puto, não. Já está a puxar? Ai, eu puto! Isso ficou a doer, mano. Está quentinho. Já estava quentinho. Já estava quentinho. Agora já chega de cachaços lixados. Chega, chega. Puto, eu estou a vingar daquele que tu me mandaste. Chega, chega. Atreve-te. Mas não vai dar para o pior. Ainda tem mais força guardada. O Ki vai até 9 mil. É mais de 8 mil. É mais de 9 mil. É mais de 9 mil. É mais de 9 mil. Devias cair aí. Oh lata de Coca-Cola, deixas-me passar. Oh vaca. Viva vaca. Oh vaca. Oh vaca. Oh vaca. Já está. Está feliz. Está para thread. Está gusti. Está gusti. Está gusti amante. Sim senhor. Agora, quantos pontos? 8. Nova agora. Ok. Bora. Olha, bem fácil. Não posso falar. Fácil por enquanto, mano. Com este gajo, com o criador destes mapas, não nada é fácil. Acho que fica difícil ali quando começa a subir, né? Ou não? É só para passar à toa. Não, mas a cena é que isto desliza para caraças. Já complica. Ok, não tinha visto isso. Não tinha visto isso. Exato. Já complicou para caraças. Já sabia? O que vale é que eu já conheço isto há muitos anos atrás. Estes são... Estes são... Eu caia aí. Fácil. Eu ia direto. Típico teto de parkour de 2014. Ia. Ia. Eu ia direto só. Quantito. Ai, pô. Já apanho os dois. Let's go. É que é isso? Não. 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 É por ali. É por ali. É por ali. Porra. Estava a viar, hein? Estava a viar. Estava a viar. Estava a viar. Estava a viar. Ora, Zazocas. Acho que agora já vai... Agora está fluido. Está bonito. Agora está mais gusty. Ora! Está gusty? Está mesmo? Está, está, está. Ainda está. Ainda está. Ainda. Ainda... Respira, respira, respira. Ah, vamos nós subir outra vez. Por que é que isso parece resbala bué? É, escorregadio pra caraças. Então não quer passar isso. Passa, por favor. Por mim. Não, mas está fácil. Está fácil. Está fácil? É, é. Eu não acho que está fácil. Pelo menos... Eu ia me... Ia cair, de certeza. Ia. Muito bom. Três pontos seguidos, cara. Claro, puto. Já está. Já vou passar um mapa. Já estou quentinho. Até o pescoço está quentinho. Isso está. Isso está mesmo. É para onde agora? Filho da mãe, puto. É para ser na rosa. Que filho da mãe, puto. Está bom, né? É. Eu disse, espera. Estava aqui a analisar o quadro clínico. Geometria, né? Saber onde vou. Ai, eu puto. A matemática não funcionou. All right. All right. All right. Ok. Eu também. Oh, oh, oh. Eu também. A calma. A calma. A calma, a calma. Vai, vai. Vai, vai. Vai. TRAVA! Faz com muita velocidade. Não gosto. Não gosto. Não gosto deste vídeo. Não gosto. Era só puto. Era... Não precisava ir para trás. Foi não. Mas é preciso. Ah! Muito bom. É para o laranja? Ah, é para ali para cima. É para ali para cima. Não é possível. É? Não, não é. Tinha ponta aí atrás. Eu não vi. Não. Ok. Já está. Boa, 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 boa. Já está. Mãe não. Já chega disso. Ok. Já está. E agora? E agora? Agora fodeu-me. Logo no último é que fodeu-me. Agora fodeu-me. Agora fodeu-me. Agora fodeu-me. Já passei. Salve! 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 Boa! Boa! Quantos pontos? Quantos pontos? Onze, né? Treze! Já está! Já está! Alright, alright. Ah, filha. Deixa-me dizer. Já faço. Já faço. Tá sabendo? Já está. Acho que é isso. Caso. Final. É final. Vai. Ah! Puto! Aia boy! Aia boy! Aia puto! Vais ficar sem pescoço, puto! Vais ficar sem pescoço, puto! Vá, banca-te! Vai! Vai! Já viste esta taça do ritmo? Já vi! É a taça! Vai! Acelera! Víge! Caraca! Parta-me com medo também! Vai! Porquê que estás atrás de mim em casa? Porquê que estás atrás de mim em casa? Faz vontade! Anda cá, braai! A sério, mano? Anda cá, braai! Olha! Não! Vais levantado! Senta-te aqui! Vais-me fazer um corte de cabelo? Na tua... Boa! Vai ficar zero! Vai rapar o cabelo! Olha! É degradei aqui! É degradei! Aqui cortas só as pontas! Tá bem! Vamos lá ver se consigo! E que eu foda-me! Mano! Eu senti o meu pescoço a fazer... Eu senti o meu pescoço a fazer assim a voltar, mano! Foda-te! Essa foi agressiva, mano! What? Mano, eu só quero fazer isto e que foda-se! Já não quero saber de mais nada! Tá feito! Acabou! 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 Acabou mesmo! Acabou mesmo! Acabou! 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 Tá ali a meta! Graças a deuses! Graças a deuses! Finalmente! Acabou! 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 Vamos com o pior cachaço de todos no fim! Os dois! Puto! O meu pescoço não aguenta mais, mano já! Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo! Eu não gostei! Eu também por acaso não gostei, mas espero que vocês tenham gostado! E que se tenham rido, pelo menos um bocadinho! Acho que riram bastante! Oh, esqueço, puto! Porque... O meu pescoço não se está a rir, não! O meu pescoço não se está a rir, não! O meu! 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 O meu!